Fala molecada, geração gamer na parada, começando mais um vídeo aí do Perebinha que tá lesionado, apesar de tá dançando aí na maior felicidade. O problema é que a gente tem que dar um jeito e não se lesionar tanto, o moleque tá machucando muito e isso pode atrapalhar demais a nossa sequência e claro também o sonho de um dia ser o melhor jogador do mundo. Primeiro jogo que o garoto ficou de fora, metemos 3x0 no Frankfurt, excelente resultado que coloca o Leverkusen na quinta colocação. Goleamos também o Porto no segundo jogo da fase de grupos da Europa League e estamos 100% muito bem encaminhados. Mais um jogo fora, vencendo aí o Hertha Berlin, tá bom né cara, o Pereba tá de fora mas o time tá fazendo uma excelente sequência. Pereba de fora, dá pocal mas o Leverkusen avança 4x2 e agora sim o moleque tá de volta, não mais lesionado. Então fala molecada, chegando e começando agora sim mais um episódio do Perebinha e estamos aí molecada na terceira rodada da Europa League buscando bicampeonato. Vencemos na primeira temporada, jogamos a segunda Champions, agora voltamos na Europa League por um erro aqui do PES 2021 que não nos deu a vaga na Champions. Mas esquece os problemas, vamos pra cima e se você ama a série já sabe né, detona aí no botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram Geração Gamer 2 e o nosso canal secundário. Aproveita pra comentar aí se vocês conhecem de qual país é esse time, é o Heracles, é líder ao lado do Bayern Leverkusen com 6 pontos 100%. Esse é o duelo pra gente assumir e isolar dessa liderança, bola pro Pereba, ah véi, não deu tempo. Pereba dominando, já puxa o time pra frente, dá o tapa com o Diaby, pede mais, bola lançada, é tua Pereba, não deixa sair. Vem o giro, nossa senhora, que isso, que isso papai ele tem que fazer esse gol, ele tem que fazer, o juiz não deu o pênalti. Mas saca só, essa merece replay meu irmão, o drible do Pereba tá de sacanagem, tá de caôzinho véi, meu Deus, caô, caô véi, caô que ele meteu essa. Olha aí papai, uma caneta, espetacular na Europa League, é o drible mais lindo da temporada, sem dúvidas nenhuma. O giro 360 sobre a bola, canetaça, segue o lance e depois foi empurrado, ó, ó o braço, ó o braço, ó o braço. Diaby toca no Pereba, volta a jogada aí com camisa 10, tamo no embolo, tamo emboladinho ali, esticou na boa pro Paulinho, pediu na frente e vai Pereba! Gol do Bayer Leverkusen, ele fede gol, mano, ele tem a caatinga da bola na rede, só pode, mete gol que nunca, mano. Vamos pra cima, Pereba, mais um gol na Europa League, o giro toque na tabela com o Paulinho, os dois brasileiros tão demais nessa temporada. Volta pro Bayer, aí o toque no Pereba, matou na caixa, marcação em cima, ele tá, bela com o Diaby, recebeu sozinho! Gol do Bayer Leverkusen, pra cima do Heracles, e eu quero ver todo mundo comentando, tentando adivinhar de que país é esse time. Bola tá lá dentro, 2x0. Vamos, Pereba, vamos, pediu bola, aí é dele, e meteu uma bicicleta de muito longe, caraca, moleque! Eu vou ser sincerão de vocês, mano, se a gente fizesse um gol dali, eu parava de jogar essa série nesse momento, porque seria o gol Puskas do ano, depois disso a gente não conseguirá nunca mais repetir um feito. Maluco do céu, olha a distância, de muito longe, mas muito longe mesmo, o Pereba preparou, mandou a bike, e ela tinha endereço? Não sei, acho que não. Na verdade, ela tinha endereço sim, mano, é que pela câmera ali, parece que a bola ia longe, mais nada. Aparentemente, ela ia bater no cantinho, talvez tocando até na trave. Primeiro tempo não acaba, o time do Heracles vai vendo um adversário muito superior, a gente tá atropelando. E cabe mais uma, bola tocada pra quem? E o Pereba deu o tapa no Diaby, vai Diaby, devolve então, bate ou devolve, mandou... Ah, para, véi, olha o passe que ele deu. Falta de muito longe, Perebinha na bola, hein? Vamos soltar o torpedo, vai de direita, a pancada! A bola passa não tão longe, cara. Chute do Pereba vem caindo muito rápido. Aí vamos pra correr, mano, bota lançamento do jeito que o Pereba gosta. Olha o hat-trick pintando, botou na frente, limpou, girou, marcação tá ali, ele tenta o toque pro Diaby, mas demoramos demais. O time do Heracles chegou no segundo tempo pela primeira vez nessa bola que foi lá no céu. Acompanha, vai, 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 Paulinho, deixou pro Pereba do jeito que ele gosta, rabisca pra lá, rabisca pra cá. Oh, papai, vai ganhando de novo e ele deu falta de ataque, ah, para, véi. É mentira esse árbitro. Vamos ver o replay da jogada, saca? A gente sofreu um pênalti ali no primeiro lance, tomamos agora na bola. Ele deu falta de ataque do Pereba e o Pereba inconformado dizendo que não. Vamos tentar a última decida, hein? Já terminou aí os três minutos de acréscimo. Diaby e Perebinha vai tentar o rabisco, rabiscou na moral, vem o Pereba batendo pro gol. Bola travada, ele vai tentar na sobra. Mas acaba o jogo, dois do Pereba, tranquilinho. A gente bate o Heracles no estádio deles e vamos subindo pra nove pontos aí na fase de grupos. Cara, de novo, molecada. Olha só, novamente o Pereba se lesiona. Tá difícil, os caras estão batendo demais no nosso mini-monstro. Mas ele machuca muito e é duelo contra o líder da Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, a gente poderia assumir a ponta, mas vamos torcer, né? Vamos torcer aí pro time vencer. E vencemos por 1x0. Excelente, cara, excelente. Bayer Leverkusen é o líder da Bundesliga. Frankfurt em segundo, o Borussia lá em terceiro. E olha o Bayer de Munique é apenas o quinto. O Borussia Dortmund tá mais ainda embaixo. Agora vamos fazer um seguinte, velho. Ele tá lesionando demais. Vamos aqui na resistência do Pereba. Vamos melhorar ela. A gente tá focando em dribles, em passe, em chute. Mas vamos ter que tirar um pouquinho dessa parada toda aí, ó. E colocar na força 2 de força, 2 de resistência. Eu acho que tá de bom tamanho. Já dá pra melhorar. E a gente mantém a velocidade ali no máximo. Lado positivo que foi só uma partida mesmo que a gente ficou de fora. Já estamos de volta aí contra o Wolfsburg. Mais um jogo da Bundesliga agora pra defender a liderança. Primeiro ataque aí do time de verde. Olha a batida. E vai confundir a camisa aí com o nosso goleiro. Inversão de bola boa na moral. Pereba acompanha. Pede na linha de fundo. É do jeito que ele gosta. Vamos partir. Girou. Fez a finta. Olha o Pereba. Rolou pro meio. Bate pro gol. Bate pro gol. Ainda tem um toque. Ela não entra. Jogada do Pereba já fintando o primeiro. Só naquele giro que a gente deu uma caneta no começo do vídeo. Bola pra correr. Perebinha no comando. Já deu o tapa ali. Vamos seguir no lance. Pediu por cima. Boa. Bola. Olha o domínio. O cruzamento. Não tinha ninguém de branco. Pereba. Vem buscar jogo. Vamos distribuir, mano. Desce o time inteiro. Mais uma pancada sem bola, velho. O problema é esse. É uma pancada atrás da outra. Mesmo se a gente aumentar ali o físico, a força, ele vai continuar se lesionando. Os caras não param de bater no Pereba. Ele é muito procurado, ó. Já vai escapando de novo. Dá boa a bola. Aparece. Vamos curta, 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 mano. Aparece. Opa. Outra. Mano. Eles largam a bola e vão no corpo do Pereba. É inaceitável. E o juizão deixa rolar tudo. Boa bola, Pereba. Prepara esse espaço. Tem um em cima. Já apareceu outro ali. Vai, Palácios. Vai, Palácios. Espalma o goleiro. E a gente não abre o placar. Bola lançada na área. Segundo pau. Defesa corta. O cabelo dividiu. Recebe e recupera. Pereba pede. Bola de cavada por cima do jeito que ele vem para dominar. Dá para afintar e falta nele de novo. Mais uma, mano. É a sexta falta em cima do Pereba só nessa partida. Será que vão deixar o mini monstro para cobrança? Olha o corte. Ele só vem na perna para bater. Com vontade. Não deixaram o Pereba bater essa, hein. Está sofrendo muita lesão. Economiza aí no pé. E a batida vai na barreira a escanteio. Bate curta no 20. Pereba também de fora pedindo. Desse jeito a gente adora para a goleiro. Defendeu ela no canto. Mais uma bola levantada ali. Pereba ficou no primeiro pau. O goleiro só quer lá no segundo. A sobra está com o nosso 27. Pereba aparece. Vamos tentar a velocidade. Marcação já vem trombando. Pereba ganha. Volta a jogada. Ainda o Bayern Leverkusen na pressão. Bola para o meio. Vai levantar. Vai levantar. Rola. Nossa, mano do céu. Pode tentar o lançamento. Ele tentou na boa. Faz Vargas. Faz Vargas. Faz Vargas. Eu nem pedi a bola para deixar ele fazer. Mas que chute é esse de um centroavante. O time deles já responde na sequência. Também erraram o alvo. Vargas botou o Pereba para correr. E agora? E agora? Vai Pereba. Tenta de lá. Tenta de cá. São três na marcação. Perebinha vai achar espaço. Olhou para a área. Cruzamento no pé. Vai Vargas. Vai Vargas. Ele saiu da bola, mano. É brincadeira. A bola ainda está com o Leverkusen. São quatro de acréscimo. Esticada ali. Encosta a Pereba. Vamos, vamos, vamos. Acha espaço. Achou. Tocou. Voltou no Vargas. Vai. É penalti. É penalti. Penalidade máxima. Aos quarenta e oito do segundo tempo. Responsabilidade para cima do Pereba. Normalmente ele sofre os pênaltis. Aí fica mais fácil, né? Ele mesmo sofreu. Mas agora não. Foi o Vargas. E na risca da grande área. Meu amigo. Vai, Pereba. É importante demais fazer esse gol, Pereba. É importante demais, Pereba. Capricha. Vamos, vamos. Com fé na direita. Perebinha no meio do gol. Eu acreditei que a cavadinha ia funcionar. Sempre funciona, velho. Eu tinha que ter batido no canto. Goleiro defende. Vai acabar. Fim de papo. Ei, mano. Culpa nossa. Totalmente culpa nossa. Olha como ficou agora. O Frankfurt assume a liderança com esse penalti perdido do Pereba. Era para a gente estar com 19. O Bayern de Munique iguala ali na pontuação. Só perde um de saldo. Mas agora temos outro jogo da Europa League. É isso, velho. Responsabilidade demais. A gente deixou escapar dois pontos por culpa na cobrança dos pênaltis aí. Do pênalti, né? Mais bola rolando aí. Quarta rodada. Quarto jogo da rodada. Vamos para cima do Heracles. Buscar a classificação. Uma vitória. A gente já carimba o passaporte para as oitavas. Aí vem o Pereba. Vamos, vamos, Pereba. Para mostrar trabalho hoje. Já finta... Nossa, mãe. Humilhou ali só na finta. Quebrou a coluna. Aí o Heracles chegou tentando bater, mas bateu mal também. Mais um toque no meio. O Pereba está sozinho. Pediu bola na frente. Para bater de primeira. Espalma o goleiro. Um chute forte. Vamos pressionar essa saída de bola, hein? Bora, cabelo. Tocou na beirada. O Pereba pede lançamento. É desse jeitinho, moleque. Vamos partir para cima. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Não deu. Vamos, vamos, vamos. Briga. Luta por ela. E lateral é nosso. Valeu a briga aí do Pereba. Bola no cabelo. Já devolvida com o Perebinha. Vamos, Perebinha. Vamos, Perebinha. Vamos, Perebinha. Já fez a finta. Olhou para o meio. O toque. Bola volta. Ele briga. Retoma ainda para o Bayern. Palácios. Golaço. Gol do Bayern Leverkusen. E o que ele levantou ali, mano? Tem alguém transparente na comemoração do Palácios. É gol do Bayern. Assistência do Pereba. Valeu a luta. E o passe não foi tão bom, mas deu gol, né? Bola curta. Bora, bora, mano. Escanteio curto. Aí, Perebinha. Vai, vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Dá uma dançada. Espera o contato. O contato não vem. Olhou para o meio da área. Olha a bola. Esperou no pé o Paulinho. Ainda com o nosso time. Pereba. Limpa. Vai. Mano. Só manda, Pereba. Já no segundo tempo aí a partida. Perebinha está sozinho. Pediu. Olhou. Mandou. No gol. Gol do Bayern Leverkusen. Perebinha. Perebinha. Uma sapatada na gaveta. Iniciando jogada. Buscando o jogo. Pediu bola do 20. Ele tocou. Ele olhou. De canhotinha na furquilha. Onde a corujuta enorme. Não é, porque ela não dorme de cabeça para baixo. Mas poderia ter muito bem ali um morcego. E a gente acertou bem onde ele estava. 2x0. Bota para correr. E ele manda do jeitinho que a gente gosta. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Atento. Mano. Canetaça. Canetaça. Bola para o Paulinho. Na defesa. Adversário. A bola voltou. Perebinha. Na trave. Olha o rebote. Incrível, mano. Segunda caneta dele aí no vídeo de hoje. Vai, Cabelo. Bota para correr. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Perebinha segura o tempo certo. Distribui. Passou sozinho. Cruzamento. É para o Paulinho. No travessão. Olha só. Quase deu, Perebinha. Ainda o Bayern pressionando. O time do Heracles está entregue na partida. Vamos, vamos, vamos. Vai, Perebinha. Vai. Limpa para o chute. Tentou espaço. Achou. Mandou para fora. E ainda foi empurrado. Divisão não deu a falta. Vai acabar o jogo. Batida para frente. Perebinha fez um. O Palácio fez outro. Com assistência do Pereba. Grande vitória e classificação consolidada, mano. Metemos nove finalizações ali para cima deles. O time pressionou. Pressionou demais. O Heracles realmente é nosso freguês. E agora, velho. Matematicamente, o Porto ainda pode nos tirar a vaga. Mas é praticamente impossível. Porque temos nove gols de saldo e eles têm menos um negativo, né? Menos um. Já estão dizendo aqui que a gente passou, então, mano. Já estão cravando que estamos nas oitavas. Então, tamo junto sempre. E até lá, mano. Artilharia a gente vai ver no próximo vídeo.